E a Sendestour abre a agência da Proamp com o objetivo de ofertar linhas de créditos a empreendedores. A agência do programa de apoio a micro e pequenas empresas e empreendedores de pequenos negócios de Rondônia ficará instalada no prédio da Sendestour. Segundo a secretária municipal de indústria, comércio, turismo e trabalho, Gleice Bezerra, o Proamp oferece novas iniciativas de crescimento para novos negócios. Um novo ambiente de negócios, uma parceria entre governo e prefeitura, onde vamos ter agora o Proamp aqui na Sendestour, esse crédito direcionado ao pequeno e micro empreendedor para assim, né, esses empreendedores alavancarem mais ainda a sua vida empresarial, vamos dizer assim. Você tem que vir aqui, vai ter um atendimento, vai ter uma pessoa especializada para te explicar todas as regras. São taxas diferenciadas de bancos com taxas menores. É uma carência para você começar a pagar parcelamentos em até 36 vezes. Segundo Marcelo Tomé, presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, além de facilitar o acesso ao crédito ao pequeno e micro empreendedor, através do Proamp, eles terão acesso a taxas mais acessíveis para melhorar os negócios ou até mesmo iniciar. A alavancagem de qualquer negócio, qualquer empresa é o crédito, seja para a grande empresa, seja o microcrédito. A parceria da Prefeitura de Porto Velho com o governo do Estado, materializada na inauguração da sala do Proamp, busca atender um nicho de mercado que tem suas particularidades, que é a do microcrédito, porque muitas vezes esse microempreendedor não consegue acessar o crédito tradicional por meio dos bancos, pela exigência de documentação, de garantias que ele não dispõe. Então, fortalecer o microcrédito para ativar esse setor da economia, da base da economia, é fundamental para tirar as pessoas da informalidade. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a agência de crédito em Rondônia disponibiliza um volume superior a 200 milhões de reais. E Porto Velho já começa com 37% dessa demanda. Para ter direito ao crédito, o interessado deve preencher alguns requisitos, como produzir no município há mais de seis meses, no setor formal ou informal, entre outros. Já temos, em propostas enviadas para essa agência, mais de 14 milhões de reais. Então, sim, é um número muito legal, um número que a gente vai conseguir dar vazão a ele, atender esses pequenos empreendimentos. E nós já temos propostas aprovadas, mais de 1 milhão e 400 mil reais. Então, se Porto Velho já começa com ótimos números, nós temos certeza que nós vamos ter números melhores ainda e que a economia de Porto Velho agradece.